Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quero Te Contar, vambora aí falar do Biel, é o Biel fala sobre a fazenda, sobre filhos e relacionamento com o Taís Reis, vamos acompanhar aí o vídeo? A chave é que você tava se aproveitando da vida ali, eu tenho um nojo mano, eu tenho um nojo, porque eu acho que o relacionamento, a união de duas almas, dois corpos, dois espíritos é uma parada tão... Como é que eu vou dizer? Divina? Tão preciosa e acho que quem usa desses artifícios pra se promover, inclusive fui até acusado desses últimos dias aí, quem usa desses artifícios de terminar namoro, de anunciar disso, de aquilo pra se promover, eu acho que não tem muito conteúdo, né? Porque você tem que ser atraente pelo seu conteúdo que você veicula, então tipo, eu confio, eu boto o pé no taco assim do que eu aprendi na vida inteira e hoje se eu quero não gravar uma música de outra pessoa, é porque eu sei que vai ser bom, é porque eu sei que vai valer a pena dar esse autoral pro cara, Porque, meu, hoje o business, o Brasil, é tudo, é muito capitalista, então tipo, eu aprendi, eu aprendi porque é isso que o presidente fazia, isso que o AR fazia, isso que todo mundo fazia, defender os seus, sabe? Tipo, fechar o seu time e colaborar só com quem realmente também faz o mesmo por você e tal, então hoje, cara, é, por exemplo, a Fazenda, né? Porra, cara, a gente tá já, acho que dentro da Fazenda, foi um relacionamento de quase quatro meses, que a gente já ficou na segunda semana e fora da Fazenda já são uns seis, sete... Vai fazer um ano, bro, vai fazer, é, vai fazer um ano agora, entendeu? Meu cara, se conseguir ficar um ano da sua vida com alguém, caralho, se você tiver, se você tiver demais, se você tivesse acertado a mira certa, já tava com o bebê chegando. Ah, então, inclusive, lembra que rolou esse papo, o AR? Então, é isso que eu falei, rolou esse papo aí. Ah, dentro do reality. É. Foi, eu vi também, eu vi. É lá, ô, porra, acho que eu tô grato, cara. Jesus, amado. Mas o período fértil começou ontem, estamos trabalhando. Glória. É mesmo? A gente quer, cara, a gente não quer ver perder tempo. Quer o bebê, quer o bebê, quer o bebê. Eu tô velho, carioca, não é por isso também não. Você tá velho? Ah, eu tô 25 anos. Não quero mais fazer merda. Meu, meu, quem dera, eu pintar o cabelo de rosa. Eu concordo com você, agora eu tô velho, eu tô morto já, então, cara. O Danilo falou disso aqui. Eu assisti o Danilo duas vezes, gostei muito, cara. Muito do papo, da prau das suas aqui. Eu vou me juntar com alguém pra, pô, pra ter um trabalho, pra ter um compromisso diário de fazer a pessoa feliz. Entendeu? A Thaís é a primeira pessoa feliz que eu conheço, assim. Não que eu não conheça mulheres felizes, mas que eu tive a oportunidade de compartilhar um momento e tal. Isso é, tipo, isso foi a primeira coisa que me encantou nela, tá ligado? De não depender emocionalmente de nada de ninguém. Ela é ela. Ela é ela, tá ligado? E obrigado por ter se juntou. E obrigado por ter escolhido a gente como... Honra? 50 convites de podcast. Que isso? Muita honra. Que isso, cara. Sou fã de vocês. Primeiro podcast, obrigado. Muita honra. A gente viu como, não? Sinta-se em casa. Eu que cheguei em você. É verdade. Eu que falei, eu quero ir, não velho, não. Eu nunca fui em nenhum podcast chamando a base. Eu falei, puta que do caralho. O Biel quer vir. Muito bacana o Biel ter falado sobre isso, né? Que até mesmo eu vi aí na entrevista fala que andaram falando sobre os filhos, enfim. É isso aí, pessoal. Bom que vocês escutem aí, quem acompanha da boca do Biel, o que ele acha sobre isso e a conduta dele a respeito disso também. E aí, vocês gostaram da entrevista? Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você, quem ainda não é inscrito aqui no canal Quero Te Contar, se inscreva. Deixa seu like e ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos de vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.